Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu com novidades aqui pra vocês, a semana da flor de cravo, gente, a flor de cravo, já com muitas novidades aí pra vocês essa semana, com essas lindas blusas na malha leia, tamanho G, a partir de 10 peças fica de 11 reais, olha que baratinha, gente, elas tão lindas, ó, de listra, tem ela regata, tem com alça, tem vários rodelinho, tem de manguinha, um mais linda do que a outra, fica de 11 reais, é bom porque ela é um tamanho G, muito bom, gente, elas, e tem calcinhas também, tamanho 1, que veste até um 42, de 3 reais, tem short, shortinho, ó, na malha londo, do M, G e GG, vai do M ao GG, a partir de 10 peças fica de 13 reais, olha que baratinho, bom, que vai até um GG, né, várias estampas, tem jardineiras jeans, calça, jardineira calça em jeans, né, do 36 a um 44, a partir de 10 peças fica 43 reais, olha que linda elas, também trabalham com coleção incrível, também calças, viu, gente, tem calça, jeans e brim, do 36 até um 44, a partir de 10 peças fica 37 reais, ela é só um modelinho jog, tem bolso nas laterais, linda elas, tem um jeans clarinho, jeans escuro, tem blusas também, a malha liganete, essas blusas senhora, a partir de 10 peças fica 9 reais, ela tem vários modelinhos, bem frio, bem frio, agora pro verão, 9 reais, a partir de 10 peças, com vários modelos, linda elas, gente, o bom, porque ela faz entrega através de excursões, correios, ela faz correios, transportadora, certo, a mercadoria dela, você pode comprar, adquirir, que ela entrega tudo certinho, toda semana, gente, eu sempre estou mostrando aqui as mercadorias dela, certo, vocês podem comprar sem medo, porque a entrega é garantida, ela faz correios, excursões, transportadora, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp dela, vocês correm na descrição, entrem em contato, porque ela vai passar o cartão, tudo certinho, está pronta em atender o cliente, tá bom? Tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras pra vocês, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!